Parado na beira do mar, praia de Copacabana Parei e repeti, voltei nos tempos de infância Então pega a chave da Tom Closso, que hoje é dia de pau Tenho beijo na minha mamãe, eu vou cair pegando É Deus que tá no piloto, com ele não tem falha E no toque do microfone eu dou contadas palavras Simplicidade e humildade, já fala mais que um cordão Só quero passar minha mensagem, não pisar nos irmãos Dinheiro vai, dinheiro vem, a humildade não Quem tem, tem, quem não tem, não adianta não É ter minha amizade, não precisa ter milhão Basta ser puro e humilde de coração 90% é laço e 10% é best Mas é nos 10% que sentimos a diferença 90% é laço e 10% é best Mas é nos 10% que sentimos a diferença Parado na beira do mar, praia de Copacabana Usa humildade, vem com nós porque a vida tá ganha E só quem for de verdade já pode encostar Antes não tinha, hoje nós tem muito pra gastar Parado na beira do mar Parado na beira do mar, praia de Copacabana Parei e repeti Voltei nos tempos de infância Nos tempos de infância Então pega a chave da Tom Closso, que hoje é dia de pau Tem um beijo na minha mamãe, eu vou cair pegando É Deus que tá no piloto, com ele não tem falha E no toque do microfone eu dou contadas palavras Simplicidade, humildade, já fala mais que um cordão Só quero passar minha mensagem, não pisar nos irmãos Dinheiro vai, dinheiro vem a humildade não Quem tem, tem, quem não tem, não adianta não É ter minha amizade, não precisa ter milhão Basta ser puro e humilde de coração 90% é laço e 10% é besta Mas é nos 10% que sentimos a diferença 90% é laço e 10% é besta Mas é nos 10% que sentimos a diferença Parado na beira do mar, praia de Copacabana Usa humildade, vem com nós porque a vida tá ganha E só quem for de verdade, já pode encostar Antes não tinha, hoje nós tem muito pra gastar Parado na beira do mar, parado na beira do mar Praia de Copacabana, parei e repeti Voltei nos tempos de infância Nos tempos de infância Aí, pega a visão Anderson, salve é foda Esse mano é monstrão ZikaFunk.net O terror da divulgação Tá ligado? Tchau Tchau Tchau